Fazendo uma distinção em relação ao tema 261 do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que as concessionárias de rodovias podem cobrar pela utilização da faixa de domínio, mesmo que de outras concessionárias. Atualmente, o Brasil possui 75,8 mil quilômetros de malha rodoviária federal e desses, mais de 23 mil são de rodovias administradas por concessionárias por tempo determinado. Nesse período, a empresa assume obrigações de manutenção, investimentos e serviços em troca da cobrança de tarifas de pedágio. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram por unanimidade o provimento do recurso especial em que reconheceram a possibilidade da cobrança da faixa de domínio de rodovia, desde que o edital e o contrato tragam a previsão de outras fontes de receita, além da tarifa, para a concessionária administradora da rodovia. A faixa de domínio é a área formada por pistas, canteiros, acostamentos e pela faixa lateral de segurança ao longo das rodovias. No caso analisado, as instâncias inferiores julgaram procedente o pedido da companhia Piratininga de Força e Luz para construir linha de transmissão de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia, sem ter de arcar com o preço cobrado pela concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. No STJ, a Ecovias alegou violação ao artigo 11 da Lei nº 8.987, de 1995. A primeira turma deu provimento ao recurso especial e reiterou que as concessionárias de rodovia podem cobrar de outras concessionárias de serviço público pela passagem de cabos e dutos em faixa de domínio. A companhia Piratininga interpôs recurso extraordinário no STJ para o Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão estaria em desacordo com o tema 261. E o STF determinou o retorno do processo ao STJ para eventual retratação. Ao rejulgar o caso, a relatora, a ministra Regina Helena Costa, explicou que o STF definiu no tema 261 que os entes da federação não podem cobrar taxa pelo uso de espaços públicos por concessionárias de serviço público. Porém, segundo a ministra, o precedente não tratou da hipótese em que a cobrança é feita pela concessionária que administra a rodovia. Legenda Adriana Zanotto